O sargento Fragoso, Manuel Fragoso de Lima, uma figura destemida, salvou minha vida por duas vezes em ocorrência. Sempre gosto de destacar isso. Duas situações em confronto que tive problema, pane na minha arma, um revólver e oito tiros que nós tínhamos, que era problemático. E aí, na situação, ele podia se abrigar e dar uma resposta, mas ele preferiu se colocar entre a ameaça e a minha pessoa. Se via de escudo, enquanto eu sanava pane lá. Aí você vê o nível de companheirismo. E ele não teria errado em nada se tivesse ali se abrigado e dado a resposta. Perfeito. Mas ele fez além. Ele se interpôs lá. A minha pessoa e o cidadão que estava efetuando disparos contra a nossa guarnição, deu a resposta, ele recuou, sanei a pane e a gente prosseguiu. Continuamos na ocorrência, mas é alguém que eu tenho autoestima. Foram duas vezes? Qual foi a outra vez? Foram duas vezes. Essa vez, as duas vezes foi num bairro de Filipe Camarão. Uma situação semelhante também. Situação semelhante, onde o mesmo, dessa vez, ele não entrou literalmente na minha frente, mas avançou em direção à ameaça lá, dando a resposta. Enquanto eu sanei a minha pane e a gente continuou. Era um revólver. Na época, nós trabalhávamos com um revólver. Inicialmente, voltando um pouco, era um revólver seis tiros. Nós saímos do batalhão com um revólver seis tiros, com mais uma carga. Doze no total. Doze munições. E você vê a falta de técnica, né? Nós, quem tinha o porta-munição, colocava no bolso. Quem não tinha, colocava no bolso. Sem colete. Não tínhamos colete. E tínhamos um fuzil que é usado para a Ordem Unida hoje. Pau de fogo. Pau de fogo. Saudoso. Fuzil 762, que era usado, modelo 948, que era usado na viatura, que era um fuzil com capacidade para cinco tiros. E nós saímos com duas cargas também. E algumas viaturas tinham a possibilidade de trabalhar. Nós tínhamos uma submetralhadora INA, que era de fabricação nacional, Calil 45, que ela dava muito incidente de tiro. Inclusive, para a nossa tristeza, nós perdemos um colega nosso, vítima de um incidente de tiro. Um acidente de tiro. Ele foi alvejado dentro da unidade, socorrido e, lamentavelmente, veio a óbito, né? Em decorrência de um problema com arma dessa. E um pouco mais... E aí nós éramos dessa forma que nós saímos para operar. E saímos para a ocorrência atrás de assaltante de banco. E qualquer ocorrência que fosse, nós saímos sem coletes, só com essa quantidade de munição. Aí acabava a munição. Acabava a munição. Tinha que pegar do bolso ali. Pegava, recarregar. Abrir o tambor do revólver, recarregar. Não tinha jet load, não tinha... Alguns até compravam. Do próprio bolso, né? Só que os recursos... Nossa, como eu falei, inicialmente o salário era muito baixo. E nós não tínhamos sequer como investir em equipamentos que pudessem contribuir para a nossa segurança. Mas isso não nos impedia de cumprir a missão. Cumprir a missão. Então nós íamos e... Cumpríamos a missão e, graças a Deus, retornávamos com a sensação do dever cumprido. Sãos e salvos para casa. Que esse é o nosso objetivo. Sobreviver. Sobreviver e voltar para os nossos. Voltar para os nossos. Para os nossos lados.